Legal, então agora aqui a gente está com uma presença ilustre aqui Vai fazer a mudança aqui dessa mexerica aqui Não, apocã não, essa aqui é a mexerica rio E a gente vai estar passando ela pra cá Pra ficar indefinitivo Aqui, como eu expliquei, está muito perto Desse limão Bahia, dessa laranja Bahia E da apocã, que é a que eu gosto Então eu vou procurar um cantinho aqui Pra deixar ela fixa Eu gosto muito, gosto muito da apocã Dela também, então eu não vou Desprezar ela aqui do quintal Então vamos lá, vamos tentar tirar Eu já fiz um bom buraco aqui em volta E aí o pneu vai proteger da grana A ideia é a minha Cortar aqui, ó, enfiar um pneu bem maior aqui Pra não ter dúvida Uma cebolinha Ó o branquinho Você vai tirar aqui, quer ver? Vai lá, você pode Peneu, sai lá Você vai tirar aqui, né? Hum, não sei não Tchau, até lá Você vai ter a margem e ela vai? Certo, agora a gente tem uma noção mais real Eu vou tirar ela peladinha, ó Eu vou tirar ela peladinha, ó Eu vou tirar ela com o torrão Então eu vou tirar ela peladinha E calma, 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 calma Pra fazer coisa, né? Então, eu quero ficar tranquilo Aqui na rua, o velho Eu vou entrar também, acho que eu vou pegar um relógio Eu vou pegar um relógio Eu vou pegar um relógio E aí, ó Não, não, não Nossa, eu tava vendo o relógio lá, você viu? A rainha dela já tá parecida aqui, ó A rainha dela já tá parecida aqui, ó Eu vou pegar um relógio aqui, ó Agora vamos usar essa mesma peça. Você viu que Netinho? Eu pedi que você saia daqui um pouquinho. Você deu um espaço para a gente trabalhar. Mais ou menos aqui? Não, mais ou menos aqui. Vamos arrumar as raízes lá para baixo. Só um pouquinho para o lado, viu? A gente vai dar assim para ter essa raiz. Aquele mesmo processo do limão. Vai levar um tempo para se adaptar, mas ele ganhou uma casa nova. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar esse peito. Muito duro. Acho que agora é o último que eu faço. O que é isso? Tá bom? Vamos levar um baú de água aqui, pegar ali, e aí já tá acertada, e é fixo já. Ah, sim, Julia. 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 Uh-huh. Julia. 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 a terra, para tirar aqueles espacinhos que ficam, e aí a gente vai arrumar aqui agora e é só esperar o resultado a longo prazo, legal, curte o vídeo e deixe seu comentário.